Fala galera, beleza? Pedrão, safaneiro do curso Aula de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Olha só, hoje tá saindo um videozinho extra, um videozinho especial, de um show que eu fiz na sexta-feira, tá? Fazendo aí duas musiquinhas do Cristiano Araújo, que eu sou muito fã, o Cristiano Araújo foi um grande amigo, tá? Então nós fizemos essas musiquinhas aí, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então deixa já seu like, se inscreve no canal, que é muito importante, e ativa o sininho para as notificações, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, nós gravamos duas musiquinhas só, mas é de coração, tá? Eu espero muito que vocês gostem, que é a música Maus Bocados e a música Casa Indefinida, uma música linda, né? E fica um video aí. Seu coração falou de novo Sei que ele falou como fazia-me falar Ele falou também que se me faz gritos As noitadas, os amigos não estão mais julgando Sei que seu coração gritou por mim Não te namora, senta, deixa o que te encorregou Vai piorar até o que a gente não sai A saudade bateu e você jogou Eu sei que é difícil E se me perguntar Qual ser tudo isso? É cantar bem para você Com esses azucados Só que me chamei a cara E não te esqueci Não, 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 não Também passei E tive que ir levando fora de hora E me cercar com você lá fora Ligando o ar, trocar Chorando o peito Aê, o chão poder Eu sei que seu coração gritou por mim Não te namora, senta, deixa o que te encorregou Pra piorar até o que a gente vai passar A saudade bateu e o que eu sou E se me perguntar Eu sei que meu coração gritou por mim Não sei tudo isso É cantar bem para você Com esses azucados Só que me chorei agado E não te esqueci Não, não, não Não te namorou, parceiro E tive que ir que me bando para quem mora E se ainda fazendo agora Ligando agora, chorando dentro do meu lado É que eu também passei por esses nossos cargos Sofri, chorei logo e não tinha esquecido Não, não, também passei Fiquei em queimado fora de hora E me chamava assim agora Ligando agora, chorando dentro do meu lado Chorando dentro do meu lado Sei que seu coração falou de mim Apenas bons amigos, na rua e na casa de Deus Passaram a vida inteira de um homem a Deus E vai saber se um dia sem nós Tem um beijo pra acabar essa voz Um minuto, uma obra de volta do meu tempo De estar no sol Passaram seis, vai! Se você quiser A gente casa ou não mora A gente fica ou não mora O que eu mais quero é que você me queima A gente fica ou não mora A gente fica ou não mora O que eu mais quero é que você me queima Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tem outra vida Pericial Valeu, que significa seu povo? Inagor Inagor